Fala aí galera do YouTube, beleza? Voltei no Far Cry 3 aqui, eu arrumei meu save game Tava bugado pra caralho Eu já matei não, eu já desativei todos os alarmes da missão aqui Que é a missão onde eu tinha parado, ó Já desativei o alarme daqui Já desativei o alarme de lá E daqui mesmo eu desativei o alarme de lá Beleza? Então agora a gente marca os piratas ali Marca os piratinhas ali Bonitinho, vamos marcar tudo Tem um ali Bom, contei aqui, sei lá Ó, tem outro ali Beleza, aí tem mais um aqui Aqui atrás tem mais um Vou pegar o daqui de trás primeiro Só achar esse lazarento Tem um cara ali atrás ali, né? Eita poga Jason, calma Precisa ficar com pressa não Vou pegar o lazarento que tá aqui Tem mais um aqui, mano Eu lembro que era dois aqui, mano Só achar ele Ah lá, achou, achou Red shota Tem outro aqui, mano Nunca matei um passarinho desse? Matei a primeira vez Nossa, deu umas lagadinhas aqui Eu quero munição Isso que eu quero Outro cara ali, ó Outro headshot Vamos trocar aqui a arma, né? Infelizmente Tem que trocar Ah, eu desativei o alarme de lá De onde eu tava, lá Não sei se eu pego todo mundo no nocaute Qualquer coisa tem munição ali embaixo, eu acho Eu não sei Descobri já Deixa eu descobrir agora, mano Aqui não tem munição Sai! Aqui dentro provavelmente tem munição Molotov Dinheiro Ô louco, nada de munição aqui, caralho Tomar no cu Me ferrei aqui, legal Se não tem munição Como que eu vou continuar? Quero levar todo mundo no stealth aqui Na sniper Ah, descobri agora onde tem a cobra aqui Não posso fazer barulho Bem onde tem um kit médico Ó, o cara tá ali em cima ali, ó Vou esperar ele virar de costa ali Pegar ele Aí ele vai parar ali, ó Tô ligado que ele vai parar ali Ah lá, falei que ele ia parar Tô ligado Eu conheço esses malucos já Vou pegar de costa aqui Vamos arrastar o corpo dele pra cá Pros outros piratas não ver Aqui tem um cara morto aqui Beleza, pode soltar ele aqui mesmo Que ninguém vê Agora eu quero ver como que eu vou pegar essa cobra A cobra bugou, mano Mas matei ela Quem é foda consegue Eu matei a cobra lá Tadinha Morreu Vamos continuar a missão aqui A procura de munição Acho que eu vou nadando até o outro lado lá Pra pegar aquele cara de lá Pois é, eu vou nadando até lá Aproveitar que eu só tenho ele Porque aqui desse lado tem munição Desse lado eu tenho Eu tô ligado Tô ligado que desse lado tem munição Virou de costa Não, 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 não Fica de costa Fica de costa, seu bosta Fica de costa Não quis me obedecer Morreu Tem um container aqui Molotov Não Dinheiro Kit médico Aleluia Munição Munição Não, seria muita mancada Se eu levar esse cara aqui Desse jeito Eu vou matar ele no Nocaute também Tem que lembrar que tem um cara ali em cima Ali Mais três ali Aproveitar que todo mundo tá de costa mesmo Esse cara tá dando a costa pra mim Ó, vai bugar Esse vai bugar Esse vai bugar Ah, não bugou Bugou, bugou sim Apareceu umas gotas d'água aqui Vou pegar aquele cara que tá lá em cima agora No whatever lá Headshot Beleza, eu já não preciso me preocupar mais com o cara que tá ali em cima É, agora se eu mato aquele cara que tá lá, ó É que ele vai notar Se eu mato esse aqui É que ele vai notar Então o que eu posso fazer Eu mato esse cara aqui em cima aqui Fica mais fácil Eu pego o bagulho dele lá E já era Deixa ele colocar a jaquinha dele mais pro lado ali Que se eu for tentar pegar varado Eu não vou conseguir Nossa, que bugada, monstro Ou eu posso tentar pegar os três varado Né, que tem essa opção também De eu pegar os três varado Toma Toma Acertei no braço Pra ele ficar esperto Ah, não Toma Não, não Toma Peguei todo mundo Mas eu fui detectado Agora a gente pode trocar de arma Que eu vou tocar o terror lá dentro Agora Onde estão os vídeos de ransom Que estão sendo tirados? Você tem esse cara Você tem esse cara Você tem esse cara Você tem esse cara Três tiros mata Esse cara bugou, mano Ele, tipo, flutuou pro lado esquerdo E veio pro direito Ó, toma Morra na granada aí Vai Morou, né? Morou Sou muito bom Deu um presente Aí na granadinha Pra ele Ali Não vou de shot, digamos Porque Ó, morre na granada Do 6-2 aí também Ô, louco Não morreram Não tá explicado Por que eles morreram Tá na parte de cima Ali, ó Agora eles morrem Só um só morreu Nossa Onde o cara veio parar, mano? Meu Deus Aqui tem o que? Dinheiro? Dinheiro Aqui também tem dinheiro Assim a gente fica rico, né? Lazarento Vem deslizando lá, mano Tu é um lazarento Foi deslizando Salvar a Liz ali Nossa Eu matando o cara aqui E o filho da puta Vem na Na 12 aqui O cara morre falando, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus É logicamente Que eu tô roubando aqui Os caras, né? Pegando granada No corpo dele Essas coisas do tipo aí Que é sempre bom Tá pegando Olha só Vai ser minha primeira Minha primeira relíquia Isso aqui vai ser minha primeira relíquia Ae Primeira relíquia Só que tem outra lá atrás Vamos lá pegar outra Não sei se lá atrás tem Sei lá Não Não tô ligado Ah, não tem relíquia aqui atrás É lá do outro lado Opa Outro container Que nem vi Dinheiro Outro cara aqui Pra gente Roubar Com certeza Tem granadinha aí Não tem granada Filha da puta Do caralho Vamos Bora Continuar A Lisa Ali, ó A Lisa Não liguem Pra eu tá pegando Tudo o dinheiro Aqui não Os bagulho no chão Aqui Tigger que não morre É sensacional Agora repara Galera Não tem nada Aqui, ó Ó Não tem cara Nenhum Aqui Saca só O que vai acontecer Ó Olha lá Como isso Agora eu vi uma cutscene Muito longa aí E eu vou deixar ela rolar Eu vou ficar em silêncio aqui Beleza Quem lhe dá o dinheiro? 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 Minha irmã Lhe dá o dinheiro? Hein? Você acha que você é um de nós? Você acha que você é um de mim? Califórnia Mulher tem um velho Com a jungle fever Eu vou levar A bullet Through Minha irmã Nenhum alter Você trabalha Você existe Os caras amados, eles viram e viram dentro de você todo o tempo. Então eles dizem para mim, eles dizem para mim, quem é que vai ser eles ou eu? Eu ou eles? Como, como você sabe, como eles pensam que eu preciso fazer uma escolha. Por favor, essa liga realmente é legal. Você sabe, muito para poética. Isso é muito ruim que ela tentou te fazer. Porque não é a única forma de te matar, não é simplesmente. Fale, 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 fale. É tudo bem. Fale, fale. Fale, fale. Jason, eu sinto a Deus, cara. É verdadeiro bonito. Mas você é capaz de morrer para o que você deixou. Não! 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 Não, Jason! 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 Beleza, agora eu controlo o Jason. jason vambora jason é galera eu posso morrer várias vezes aqui que eu eu me lembro de ter a jogar isso aqui mano mais tipo eu tomei no bão na tem uma parte que sobe lazarento buga traz a escada não o cara bugou atrás da escada velho vixi essa parte aqui é sensacional em ó sente só os explosión oxe bugou aqui nossa calma calma lisa a gente já vai chegar aí já lisa nessa parte aqui que é capaz de eu morrer ó a milagre não morri pela primeira vez na vida passei aqui sem morrer nós parece que não pensei muito mais fácil galera vocês não têm ideia nossa parece que é mil vezes mais fácil olha passei de boa aqui sem morrer vamos pular eu sou jason o fadão sim pula lisa até meu cachorro falou para lisa pular nossa tranca tá certo caminhão caminhonete virou caminhão ou jason fala sério mano essa parte que eu mais gosto do jogo lisa eo drive drive beleza mano agora vou pegar um lança-granadas aqui vai pressa lança-granadas ou ae beleza mano agora vou pegar um lança-granadas aqui vai pressa lança-granadas ou ae ae mano tu é fera toma já recarrega já né para não ter perigo e acabou um e acabou e errei mano e errei toma o louco errei de novo o louco meu deus jason para com isso para de brincar isso e assim é mais fácil acertar o cheiro de queimado o louco multi bloqueio vai vir nego daqui de baixo e aí e aí e aí e aí e aí e aí para ir e aí e aí o a o o lisa tá porra eu gosto de assustar ó presente que a lisa não morre né nossa olisa dirige certo essa porra né caralho como que é que eu matei o cara o lisa matar os caras atropelado aí também né caralho tomar no cú foster foster fóster 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 desde que ontem a joão e o que o Estado não é acho que a dave a daisy ou nas red o hoje o o o o o o A Daisy me disse que ela está em uma caverna debaixo da casa. Então eu vou encerrar esse gameplay por aqui, eu vou continuar, ah sei lá, eu vou continuar depois aí, na quarta-feira que vem eu trago outro gameplay do Far Cry 3, é pode ser, quarta-feira que vem, vamos ver né. Se tudo ocorrer bem, o save não bugar, vou fazer um backup agora, testar agora, e é isso aí, falou pra vocês, se inscrevam no canal se gostaram, fui.